Hoje assim, num tom positivo, viu Megali? Ela foi atrás de boa notícia pra gente, pra tirar aquele... Das catacumbas, da meia-noite, hora de conversar, praticamente... Hoje, boa notícia, pesquisa mensal dos serviços acaba de ser divulgada pelo IBGE, acaba mesmo. Acaba mesmo, a gente aqui só dá notícia quente. Já tem os dados, e aí Ju? Pois é, o IBGE sempre divulga 9 da manhã, então eu entro aqui lendo desesperada, eu falei, entrei aqui toda feliz, porque ontem realmente o dado do comércio foi ruim, as vendas caíram, mas hoje a gente tem aqui o dado do setor de serviços crescendo 1,7% em maio, em relação aqui a... Espera aí, junho em relação a maio, então a gente já tem setor de serviços ampliando então as perdas com a pandemia, já está acima, já tem um faturamento acima de fevereiro de 2020. É 2,4% acima de fevereiro de 2020 e está no patamar de vendas hoje do setor de serviços é o mais alto desde maio de 2016. Bom, que bom, a gente tem aí uma boa notícia, porque o setor de serviços é o mais importante da nossa economia, é o que mais pesa no PIB, é o que mais gera emprego, principalmente da baixa renda. Se você imagina setor de serviços, é um pouco de tudo, mas serviços de limpeza, serviços de segurança, é o salão de beleza, tudo que presta algum tipo de serviço, se você imaginar que o comércio, mal ou bem, na crise produto, você conseguiu minimizar perdas entregando na porta, o aplicativo de alimentação, roupa, eletrodoméstico vendeu muito na crise, a gente conversou muito sobre isso, alguns segmentos conseguiram ter uma alternativa. Agora, difícil você oferecer unha, fazer a sua unha, fazer massagem, por exemplo, onde você tinha ali uma questão de presença física, de aglomeração, se você imaginar que muita gente trabalha também no setor de eventos, imagina, show, meu marido é músico, imagina, tudo foi cancelado, festa, toda a parte do setor de turismo também, ficou tudo parado, hotelaria, agora está voltando. Então, a gente realmente tem uma notícia muito boa, a gente tem que olhar esse número com uma esperança. Até para dar uma amenizada no dado de ontem, quando a gente trouxe aqui a queda do setor do comércio, realmente acabou frustrando, porque havia uma expectativa de número positivo, de alta de vendas, e a gente trouxe aqui uma queda. Mas depois, ao longo do dia, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, imediatamente as ações ligadas a varejo, a lojas grandes, departamento, tudo isso começou a cair. O primeiro impacto foi ruim, caramba, não está vendendo tanto. Então, o mercado financeiro começou a reagir mal, aquele dado do comércio que a gente deu. Mas ao longo do dia, o que muitos analistas me explicaram, depois eles vão olhando aqueles micro dados ali, e o que eles viram é o seguinte, como a gente está ainda numa situação de instabilidade, quando a gente olha esses dados aqui de junho, maio, junho, o que eu percebi aqui é que maio, por exemplo, eles começaram a revisar para cima, eles estão ajustando os números, porque, certamente, estava me dizendo um economista ontem, Alessandra Ribeiro, da consultoria Tendências, eles tiveram dificuldade em coleta, várias pesquisas do IBGE, a gente tem conversado isso, que eles tiveram que se adaptar às coletas também, às pesquisas. Então, com esse abre e fecha de comércio, o que eles fizeram ontem? Além do número negativo de junho, o de maio foi revisado para cima, eles conseguiram ali pegar mais informações, então, quando a gente olha o acumulado, assim, dos últimos meses, o balanço segue positivo para o comércio também. E a Confederação Nacional do Comércio divulgou ontem que, mesmo com a queda de vendas em junho, eles mantinham a previsão de crescimento das vendas do comércio esse ano em 4,5%. Então, é isso. É claro que a gente ontem conversou muito que a inflação prejudica um crescimento mais vigoroso, né? Porque se você gasta mais para pagar a conta de luz, no supermercado, no combustível, no gás de botijão, sobra menos dinheiro para você comprar roupa e, principalmente, serviço. Porque, se você imaginar, serviço normalmente tem a ver com coisas que não são essenciais, né? Então, você faz... Já cortou cabelo em casa, Megali? Olha a barba dele. Não. Dá uma olhada na barba. Tenho várias amigas que cortam, hoje em dia, o cabelo do marido. Não fica muito bom, né? Mas... Não, o meu pai está fazendo isso. Não está ficando legal, não. Não está, né? Não fica bom, não. Pois é. Mas, enfim, na dificuldade, é claro que a gente vai se virando com esses serviços, né? Que eu chamo assim que lavanderia. Você acaba cortando, né? Comer fora de casa. Enfim, não é essencial. Então, é o último setor, realmente, que melhora. Então, fico feliz, realmente, de trazer essa notícia positiva. Com essa ressalva, claro, que a inflação tem segurado um crescimento mais forte. A gente poderia estar crescendo num ritmo mais rápido, se a gente não tivesse tanto peso de inflação no nosso bolso. E também aquela questão política que a gente tem conversado muito. Porque os empresários, os analistas que eu tenho conversado, o tempo todo eles citam a instabilidade política, discussão de voto impresso, desfile de tanques, no momento em que as energias precisavam estar concentradas na recuperação do emprego, né? Que é muito ainda, é um desemprego muito alto ainda no Brasil. Então, essa instabilidade acaba dificultando a própria queda da inflação, porque você deixa o empresariado, o investidor receoso. Aí, o dólar sobe porque é um medidor de risco. O dólar impacta preços. Quando você está inseguro em relação ao que vai acontecer com a política, você adia investimentos, adia contratações e também essa discussão de gasto público, né? Essa história que a gente tem conversado muito sobre parcelar os precatórios, que é visto sim como um calote, como uma sinalização de que se o governo pode não pagar uma dívida que precisa pagar, que a justiça mandou pagar, você passa uma sinalização também que você pode deixar de pagar, por exemplo, sei lá, outros tipos de dívidas, né? Então, isso também causa um sentimento na economia ruim. E a gente sabe que sentimento, né? É muito importante para a economia, né? Até para a gente, assim, se a gente está seguro, a gente fala, ah, eu acho que eu não vou perder meu emprego, né? As coisas realmente estão melhorando, eu vou consumir, né? Eu vou parcelar. Mas se você está sentindo que o ambiente está estranho, né? O pessoal está inseguro, você fala assim, ah, será que eu preciso mesmo disso? E aí, essa questão de confiança, né? De sentimento é uma coisa que os economistas acompanham muito. E a Fundação Getúlio Vargas, a Confederação Nacional da Indústria fazem muito essas pesquisas de confiança. Então, a política realmente tem atrapalhado muito, mas a gente vai terminar hoje com essa esperança de que, mesmo a política jogando contra, né? A gente tem o avanço da vacinação, graças a Deus, né? A queda no número de mortes e a possibilidade das coisas voltarem a funcionar, né? E as pessoas terem uma esperança de emprego, né? Então, pronto. Aqui, ó, Ju. Ai, lindeza. Hora do pessoal aqui de casa voltar a frequentar. Bom, primeiro, trilha sonora hoje diferente para a Juliana. Olha o gatinho. E agora é hora, então, do pessoal aqui de casa voltar, ó. É o seu gatinho. Qual é o nome dele? Voltar a frequentar o cabeleireiro. Esse é o Max. Qual é o nome dele? Max. É o Max. É o Max. Oi, Max. O Max já voltou para a escola? Ele tá sem fone. Você já voltou para a escola, cara? Fala. Fala no microfone. Sim. Voltou? Voltou. Você quer cortar o cabelo? Não. Não quer cortar o cabelo? Não. Você quer continuar parecendo um argentino? Sim. Sim. Tá bom. Não, mas tem que nos... Explica para ele, que tem que documentar o setor de serviços. É, gerar emprego no salão de beleza. Ô, meu Deus, o Max é lindo demais. Explica para ele que parecer um argentinozinho não é legal. Ô, que lindeza. Você sabe que eu tô com um adolescente em casa que não quer voltar para a escola. É o contrário do pequeno, né? Que quer brincar, né? O adolescente acorda às sete, para a aula de sete e quinze e fica de pijama o dia inteiro. A vida dele tá boa, realmente, né? Então, ó, manda um beijo para a Ju. Manda um beijo para a Sheila. Beijo, Max. Manda um beijo para a Carla. Ai, coisa linda. E um beijo para o ouvinte. Quem é o ouvinte? Beijo, gente. Sabe qual o perigo disso, né? Meu pai era radialista e hoje eu tô aqui, né? Porque rádio, gente, é muito gostoso, né? É uma delícia. Aí você bota o moleque aí para ficar desde pequeno sendo mordido aí pela mosquinha azul. Ele vai ficar na rádio, não vai sair nunca mais. Não, não, nada disso. Vai trabalhar no Google. Vai ser rico, vai ser rico, né? Vai ser rico nessa vida. Beijo, Ju, até amanhã. Beijão.